Música Levanta o bloco aí, vai fazer o sinal porra Queta pra bandido, queta pra chico sete Na piroca, na piroca, na chique Queta pra bandido, queta pra chico sete Na piroca, na chique Queta pra chico sete Queta pra chico sete Queta pra chico sete Na piroca, na chique Queta pra chico sete Quem tem boca vai a Roma, e quem tem pedo, dentro de seu vergonha Dentro de seu vergonha Queta pra bandido, quieta pra chico sete Na piroca, vai caralho Ela quer dançar pra bandido, quieta pra chico sete Na piroca, ela desce Na piroca, ela desce Na piroca, ela desce Na gjort deal de ferro, ah Na punta dessa puta Vou passar, hn ferro Na punta dessa puta Eu vou passar, hn ferro Na punta dessa puta Na punta dessa puta Vai! komme, eu falo Lars Lío Ai! Medicina Puta, puta, vá!